Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, não vai não! O último campeão mundial, queira ou não queira? Vai Vitor, Pinóquio, quem mandou sair do Corinthians? Agora você está na era do cheiro? Fica aí no rio com o cheirinho! Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, não vai não! Chupa, vai Corinthians!